D. Lopes, a voz inconfundível Eu te falei Pra você não se apegar Eu queria só ficar Mas a paixão te pegou Ficou escrava do amor Fica me ligando no meio da noite Que está sofrendo por estar sozinha Eu te falei, não te enganei Mas não quis me ouvir Não quero amar, só quis ficar Melhor parar aqui Não quero mais saber te amar Tô na balada, eu quero ficar Eu bebo, bebo, beijo, me divirto Depois caio fora Não quero mais saber te amar Aceita que esse lance acabou Eu sou solteiro, solto e todas Eu queria só ficar Mas a paixão te pegou A paixão te pegou Ficou escrava do amor Fica me ligando no meio da noite Fica me ligando no meio da noite Que está sofrendo por estar sozinha Eu te falei, não te enganei Mas não quis me ouvir Não quero amar, só quis ficar Melhor parar aqui Não quero mais saber te amar Tô na balada, eu quero ficar Eu bebo, beijo, beijo, me divirto Depois caio fora Não quero mais saber te amar Não quero mais saber te amar Aceita que esse lance acabou Eu sou solteiro, solto e todas Ficou escrava do amor Depois manda embora Não quero mais saber te amar Tô na balada, eu quero ficar Eu bebo, beijo, beijo, me divirto Depois caio fora Não quero mais saber te amar Não quero mais saber te amar Aceita que esse lance acabou Eu sou solteiro, solto e todas Ficou escrava do amor Depois manda embora Eu sou solteiro, solto e todas Ficou escrava do amor Depois caio fora Don Lopes, a voz inconfundível Nem as mais lindas flores Trazem felicidade Um dia a gente briga No outro tem saudade Às vezes tudo é lindo Às vezes se discorda Mas em nenhum momento Nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito A gente fica juntos Mas o seu egoísmo Nunca te deixa em paz A gente não completa Nenhum algo a mais Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Nem as mais lindas flores Trazem felicidade Um dia a gente briga No outro tem saudade Às vezes tudo é lindo Às vezes se discorda Mas em nenhum momento Nunca se fecha a porta Não fecha a porta Seria tão bonito A gente fica juntos Mas o seu egoísmo Nunca te deixa em paz A gente não completa Nenhum algo a mais Você mente Você mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora Mente Fala que me ama Usa e abusa e depois me joga fora Mente Só pra levar pra cama Aquele que te ama E que nunca te ignora E que nunca te ignora Seria tão bonito A gente ficar junto Seria tão bonito Dão Lopes A voz inconfundível Falando em saudade De novo eu acordei De novo eu acordei Pensando em você Já faz um mês que eu acordei Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente Aparentemente tudo igual Aparentemente tudo igual Que uma foto sua com aquela roupa Mas parecia Mas parecia que faltava alguma coisa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos braços do sorriso Dá pra perceber O que será que está faltando O que será que está faltando em você O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Está aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, em busca logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Está aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Fala que não me ama mais Fala que não me quer mais Fala Fala aqui na minha cara Diz pra mim Que as noites de amor Que nós passamos juntos Você nem lembra mais E não quer me dizer Pra não me ver sofrer É melhor que seja assim Eu vou cuidar de mim Se você não quer Tem quem queira Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar Não tenta disfarçar Não tenha medo Eu quero ouvir você falar Diz pra mim Que as noites de amor Que as noites de amor Que nós passamos juntos Você nem lembra mais E não quer me dizer E não quer me dizer Pra não me ver sofrer É melhor que seja assim Eu vou cuidar de mim Se você não quer Se você não quer Tem quem queira Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar Não tenta disfarçar Não tenha medo Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar Não tenta disfarçar Não tenha medo Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar Não tenta disfarçar Não tenha medo Fala Olhando aqui na minha cara Fala Se não quer mais ficar comigo Fala Olhando em meu olhar, não tenta disfarçar, não tenha medo Fala Fala Dão Lopes, a voz inconfundível Era pra ser só mais um lance, o final de semana Coisa de pele, um passatempo, só mais uma trança Uma aventura Mas não consigo dominar esse meu sentimento Que te procura em meu corpo a todo momento Virou loucura Estou perdido no desejo desse teu olhar Me diz que quero que eu vou correndo te encontrar Você é curva perigosa no meio da estrada Quero esse amor e não preciso te dizer mais nada Amor no carro, vidro embaçado no meio da rua O corpo sumado e o claro da luva Sentindo teu cheiro, sua respiração É um pecado Esse teu beijo que me deixa louco Deite meus braços, cavalo e meu corpo Junta as batidas do meu coração Estou perdido no desejo desse teu olhar Me diz que quero que eu vou correndo te encontrar Você é curva perigosa no meio da estrada Quero esse amor e não preciso te dizer mais nada Amor no carro, vidro embaçado no meio da rua O corpo sumado e o claro da lua Sentindo teu cheiro, sua respiração É um pecado Esse teu beijo que me deixa louco Deite em meus braços, cavalo e meu corpo Junta as batidas do meu coração Amor no carro, vidro embaçado no meio da rua O corpo sumado e o claro da lua Sentindo teu cheiro, sua respiração É um pecado Esse teu beijo que me deixa louco Deite em meus braços, cavalo e meu corpo Junta as batidas do meu coração Junta as batidas do meu coração Junta as batidas do meu coração Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Deixo os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos, te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço, ter você só pra mim Meu amor, não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor dividido Eu sou tanto Amigos me aconselham que eu procure o outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Pra gente Não permito o outro tocando em ti Inevitável Não é por acaso Quando acordo, sentindo seus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar, tudo fica E volta logo o amor da gente Me deixa chorar Cadê foi se agapar? Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada se compara a ti Sou flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Sou flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Não importa se a voz Inconfundível se compara a ti Não, não vá O que vai ser da minha vida Se me deixar abandonado Serei culpado Eu já sei Se tenho um novo namorado É uma pena Pois sempre te amei Sei que está feliz Mas se quiser partir Mas se quiser partir eu entenderei Errei por te trair Mas hoje estou aqui pra te dizer Não, não vá O que vai ser da minha vida Pode ser que me sufaque o coração Fico sem ar Fico sem ar Se poder respirar Meu amor Mas se eu puder eu volto atrás Como ponteiro de um velho relógio Te fazer feliz É o que eu sempre quis ficar com você Mas antes de partir Mas antes de partir Dá um abraço e vem me dizer Não, não vá O que vai ser da minha vida Pode ser que me sufaque o coração Fico sem ar Sem poder respirar Não, não vá Deixar Deixar minha alma vazia Se contigo leva o meu coração Só não vê quem não quer Que acabou Em um mau pressentimento Se você for eu não aguento Meu amor Meu amor Porque sempre te amei E sempre vou te amar O que vai ser da minha vida Pode ser que me sufaque o coração Fico sem ar Sem poder respirar Não, não vá Deixar minha alma vazia Se contigo leva o meu coração Só não vê quem não quer Que acabou Eu queria cantar com você Nas coisas que eu não sei fazer sozinho Eu queria pegar sua mão Pra não ter perigo De errar o caminho Poderia gritar o seu nome Aonde estivesse E pudesse me ouvir Eu queria bater na sua porta Em cinco segundos Ver você abrir Poderia montar de canal Na hora do jogo Pra me irritar Poderia Poderia com a cerveja quente No copo pintado Eu iria tomar Poderia deixar O meu tênis Jogado no chão O cachorro comer Só não pode me fazer chorar Pedindo pro meu coração Te esquecer Pra não te perder Sou homem que dorme Sou homem que dorme de olhos abertos Tô de camarote Pra te ver de perto Eu pago dobrado Pra ver O teu show A não te perder Eu entro no Irã Com a camisa do Iraque Eu vou pra gente Eu vou pra gente Não mudo meu sotaque Poderia Poderia De camarote Eu vou pra gente Eu vou pra gente É mesmo a minha loucura De amor Você é mesmo a minha loucura De amor Eu só queria entender seus pensamentos O que realmente tá rolando e o que faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça e não quer me encarar Senta aqui um pouco, sem depressa Contra toda hora é essa, fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito, mas da gente conversar Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te serve Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Não move a voz inconfundível Senta aqui um pouco, se depressa Contra toda hora é essa, fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito, eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te serve Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você diz que não Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão Me abraça e me beija Me abraça e me beija Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Dão Lopes, a voz inconfundível E para de ficar me provocando Me olhando, piscando Se exibindo, sorrindo Esse teu olhar tá me matando Você linda assim, eu não respondo por mim Com esse vestido curto Esse cabelo solto Olhos cor de mar E fica me flertando Só me provocando Assim vai me ganhar A noite inteira eu busquei Uma maneira de te levar Pro escurinho pra gente se amar Mas minha namorada já está Cismada, menina Vês para de me provocar A noite inteira eu busquei Uma maneira de te levar Pro escurinho pra gente se amar Mas minha namorada já está Cismada, menina Vês para de me provocar Para de ficar me provocando Eu não tô aguentando Eu tô quase pirando E a festa já vai acabar Vou despachar a namorada Me voltar pra te buscar Com esse vestido curto Esse cabelo solto Olhos cor de mar E fica me flertando Só me provocando Assim vai me ganhar A noite inteira eu busquei Uma maneira de te levar Pro escurinho pra gente se amar Mas minha namorada já está Cismada, menina Vês para de me provocar A noite inteira eu busquei Uma maneira de te levar Pro escurinho pra gente se amar Mas minha namorada já está Cismada, menina Vês para de me provocar A noite inteira eu busquei Uma maneira Vem pra gente se amar Vem pra gente se amar Mas minha namorada já está Cismada, menina Vês para de me provocar Segundo por segundo Vou morrendo aos poucos Aos prantos Nem parece que foi ontem Que eu te conheci Uma balada Foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estrago Estourou dentro de mim Te acordar Foi bom, valeu Mas, baby, não dá O dia amanheceu Sinto muito, mas não posso Responder ao teu amor Este papo não tem nada a ver Não seja, tô Me deixe paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo Correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passatempo, lance, nada mais Eu tô em outra Procurei entender Não diz mais nada Não me faça mais você Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você Me faz tanto frio Até a lua se escondeu Vejo, já é a hora De parar com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo Vinte e quatro horas Sem você És meu alimento Minha fonte de amor Sem você a vida Cansando Tem nenhum amor Ó, pois meia hora Em que você partiu Dizendo Não voltar Eu falei Não me importo Nem faz uma hora Já quero te amar Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Estou aqui sozinha Em plena madrugada Sem você Vambora mais eu Se joga na garupa E larga esse cara aí Vambora mais eu Chega de chorar por ele Vambora se divertir Vambora mais eu Deixa ele te perder Pra ele ver como é que é Não se brinque Nem estresse Coração de uma mulher Passa um dia em meus braços Que eu te faço Esquecer já com ele É diferente Logo você vai saber Olha o que vai acontecer Você não liga E ele chora Se ele liga Você ignora E ele implora E pede pra voltar Fala que você tá com outro E larga esse cara aí E larga esse cara pra lá Você não liga E ele chora Se ele liga Você ignora E ele implora E pede pra voltar Fala que você tá com outro E larga esse cara pra lá Vambora mais eu Vambora mais eu Deixa ele te perder E ele chora Se ele liga Você ignora E ele implora E pede pra voltar Fala que você tá com outro E larga esse cara pra lá Você não liga E ele chora Se ele liga Você ignora E ele implora E pede pra voltar Fala que você tá com outro E larga esse cara pra lá Vambora mais eu Vambora menina mais eu Tô querendo beijo Tô carente de carinho Vem logo me ver Que eu estou aqui sozinho Esperando por você Do jeito que você sabe Ai amor Bateu saudade Não lopes A voz Inconfundível Quanto tempo Fiquei de bar em bar Chorando Largado Sonhando Ser pra você O príncipe é encantado Agora que o outro Te deixou Você tá querendo Eu A sorte sua Que eu também tô Do mesmo jeito Que você Tô querendo beijo Tô carente de carinho Vem logo me ver Que eu estou aqui sozinho Esperando por você Do jeito que você sabe Ai amor Bateu saudade Tô querendo beijo Tô carente de carinho Vem logo me ver Que eu estou aqui sozinho Esperando por você Do jeito que você sabe Ai amor Bateu saudade Quanto tempo Quanto tempo Fiquei de bar em bar Chorando Largado Sonhando Ser pra você Um príncipe encantado Agora que o outro Te deixou Você tá querendo Eu A sorte sua Tô carente de carinho Vem logo me ver Que eu estou aqui sozinho Esperando por você Do jeito que você sabe Ai amor Bateu saudade Ai amor Bateu saudade Ai amor Bateu saudade Ai amor Bateu saudade Bateu saudade Mas de um mês sozinho Trinta vezes pra mim Tá tudo mudado Nunca foi assim Eu já não sei mais O que aconteceu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Liguei pra minha ex Ela disse não Até a vizinha Que ficava no portão Desapareceu Essa é minha última opção Meu Deus Meu Deus Meu Deus Passou da hora De tomar meu rumo Tô tão cansado É hoje que eu sumo Peguei meu carro E saí por aí E hoje de onde foi que eu Resolvi Segui meu coração Ouvir só a voz dele Que não dá mais bola pra razão Como fazia Tum 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 Foi pra balada Tum 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 Rolou até de madrugada Ei Sofie Segui meu coração Ouvir só a voz dele Que não dá mais bola pra razão Como fazia Tum 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 Foi pra balada Tum 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 Rolou até de madrugada Como fazia Tum 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 Fui pra balada Tum 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 Rolou até de madrugada Passou da hora De tomar meu rumo Tô tão cansado É hoje que eu sumo Peguei meu carro E saí por aí E hoje de onde foi que eu Resolvi Segui meu coração Ouvir só a voz dele Que não dá mais bola pra razão Como fazia Tum 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 Foi pra balada Tum 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 Rolou até de madrugada Ei Sofie Segui meu coração Ouvir só a voz dele Que não dá mais bola pra razão Como fazia Tum 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 Foi pra balada Tum 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 Rolou até de madrugada Como fazia Tum 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 Rolou até de madrugada Como fazia tum tum tum, foi pra balada O tum 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 rolou até de madrugada Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado, aceitado as suas traições Por outro alguém e hoje estou apaixonado Foi você que escolheu, foi você quem perdeu Me perdeu Eu esqueço o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueço o meu nome Corpo ao meu coração, eu sou um novo homem Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o perfume e o gosto do beijo Essa flor irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado, aceitado as suas traições Por outro alguém e hoje estou apaixonado Foi você que escolheu, foi você quem perdeu Me perdeu Esqueço o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueço o meu nome Corpo ao meu coração, eu sou um novo homem Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o perfume e o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esqueço o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueço o meu nome Corpo ao meu coração, eu sou um novo homem Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o perfume e o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Não mande mensagem, ó voz, inconfundível Descida, descida agora, pensa um pouco mais Pra não fazer de novo o que você sempre faz Por qualquer um motivo já quer ir embora E depois me implora e pede pra voltar Você tem que parar com essa infantilidade Porque não tem mais idade para agir assim Eu aviso dessa vez, não vai ter falta não Se passar por essa porta, esqueça de mim Agora é pra valer É bom pensar pra não se arrepender Porque depois eu não vou mais querer Chegou a hora de se decidir E se for embora é bom não voltar mais aqui Agora é pra valer É bom pensar pra não se arrepender Porque depois eu não vou mais querer Chegou a hora de se decidir E se for embora é bom não voltar mais aqui Você tem que parar com essa infantilidade Porque não tem mais idade para agir assim Eu aviso dessa vez, não vai ter falta não Se passar por essa porta, esqueça de mim Agora é pra valer É bom pensar pra não se arrepender Porque depois eu não vou mais querer Chegou a hora de se decidir E se for embora é bom não voltar mais aqui Agora é pra valer É bom pensar pra não se arrepender Porque depois eu não vou mais querer Chegou a hora de se decidir E se for embora é bom não voltar mais aqui Não vai voltar aqui Não vai voltar aqui Não volta mais aqui Tempo Preciso de um tempo só pra nós Preciso de calma Que pare esse mundo tão veloz Que seja comigo Aquilo tudo que sou pra você E nada nesse mundo Vai te convencer Se não há mais nada pra dizer E se chegou o frio o que fazer Quando passa da medida Qualquer volta vai se transportar Quando não há mais saída O coração reclama Quando a luz se apaga e você nem liga Respira Quando qualquer coisa simples virá brigar Respira Tão mortes a voz inconfundível Tempo Preciso de um tempo só pra nós Preciso de calma Que pare Que pare esse mundo tão veloz Que seja comigo Amigo Aquilo tudo que sou pra você E nada nesse mundo Vai te convencer Vai te convencer Se não há mais nada pra dizer E se chegou o frio o que fazer E se chegou o frio o que fazer Quando a luz Quando a luz se apaga E você nem liga Quando qualquer coisa Simples virá brigar Quando passa da medida Qualquer volta vai se transportar Quando não há mais saída Quando não há mais saída O coração reclama Quando a luz se apaga E você nem liga Quando qualquer coisa Simples virá brigar Respira 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 Respira